Opa, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, eu fiz aquele projeto no vídeo passado, aí o inscrito ele ligou pra mim né, agradecendo tudo e ele pediu pra mim passar as medidas aqui pra ele, como que ele vai achar as medidas, então eu vou fazer um vídeo aqui pra ele e vou aproveitar e postar aqui pra vocês, beleza? Então vamos iniciar né, eu vou deixar o link do curso aí pessoal, esse mês tá aí em promoção né, promoção é BREAK20, aí o cupom é BREAK20, entra aí pessoal e ajeita aí pra vocês, 20% de esporte, beleza pessoal? Então vamos lá, vamos iniciar aqui ó, bom, pessoal aqui ó, a incriminação vai ser 35%, cada um metro vai subir 35 centímetros, beleza? Então vamos lá, bom, toda vez que eu vou iniciar o madeiramento pessoal, a primeira coisa que eu faço, que nem aqui, não só aqui né, mas em todos os casos, eu jogo um paralelo aqui ó, eu jogo um paralelo aqui ó, que nem nesse último que eu fiz, eu joguei 50, 50 centímetros, aqui eu vou jogar a mesma coisa ó, ponto 50, e aqui ó, vou jogar, vou jogar ponto 50 também, aí depois aqui ó, eu vou jogar dois metros, eu vou jogar dois metros, dois metros, e aqui eu vou jogar dois metros, e aqui eu vou jogar dois metros, olha aí pessoal, que bacana, tá vendo? Vamos ver que ele ficou tudo paralelo com o perímetro da casa, certo? Agora a gente vai fazer uma pista aqui ó, já, já, esse daqui já é um alinhamento do espigão, pode ver que já até bateu ali né? Deixa eu pegar o outro aqui ó, deixa eu pegar o outro aqui ó, olha como é que passa ali, certinho ó, tá vendo aí ó, cruzou certinho, então aqui não tem erro pessoal, certo? Só que aí, só que aí, que nem ó, esse, esse, essa guia, aqui ó, ela não dá esquadro aqui ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês ó, que nem é que quer, vou pegar esse ponto aqui, e vou virar aqui ó, deixa eu pegar de novo, ó, ó, deu 82, 82, deixa eu aplicar aqui ó, 82,91, então aqui tá fora de espaço, e aqui mesma coisa ó, Vamos ver de novo, aqui, o mouse hoje tá terrível, a pesa aqui deu uma 47, então não dá esquadro, beleza? Mas o processo é esse, é assim que funciona, deixa eu deletar esse daqui, bom, então, pra gente, o ponto do espigão, a gente já achou, certo? Tá exatamente certinho, agora a gente tem que achar o esquadro, desse frechal, desse frechal aqui e desse daqui, Mas eu vou achar só, só esse daqui e esse, pra vocês verem como que é, então eu vou pegar, vou pegar aqui o transferidor, olha que o meu mouse tá meio doido, ó, eu vou pegar esse ponto aqui e vou digitar no meu, ó, aqui ó esse quadro, daqui, Opa, ctrl z, ctrl z, ok, ctrl z, de novo aqui, só, tá uma briga aqui, eu e esse mouse, Agora eu vou mover, que eu quero mover ele aqui ó, vou deletar aqui, agora eu vou prolongar Aqui ele vai ficar curto, vou prolongar aqui, certinho, bom bora aqui pessoal, aqui tá 90 graus certinho, vou confirmar né Beleza, e aqui pessoal, a gente pode tá fazendo a mesma coisa, vou digitar 90, certo, olha aí, onde é que deu 90 Agora eu vou deletar essa guia, então aqui ó, eu vou jogar 50 centímetros, né, mover pra cá, ponto 50, vou ganhar vezes 8 Olha aí pessoal, deixa eu ir deletando aqui agora Aqui é normal pessoal, tem que fazer isso daqui, não tem jeito Aí depois prolongar né Aí agora aqui é só ir prolongando Esse mouse aqui tá terrível Eu clico e ele não tá arriscando Aí também sei, e tem mais um aqui ó Aí depois de feito isso Aí é só pegar essa cópia aqui Trazer aqui Opa, contra o Z Deixa eu mover aqui Vamos ver aqui Nossa, o pessoal do Instagram tá chegando aqui Pessoal, deixa eu apagar aqui É, depois eu vejo Olha aí Aí eu tinha clicado e ele não marcou Tá aí que você é o torto Aí, não ficou certo Deixa eu mover aqui É desse jeito, pessoal É pra vocês verem que Que dá um pouquinho de trabalho Deixa eu mover aqui Olha aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vou trazer um quarto aqui Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez aqui Mover E mover Ctrl Tinha arriscado aqui E acabou apagando Vai Acho que é só limpar aqui Vai demorar um pouquinho, pessoal Vai ser bom Vai ser bom E vocês vão aprender Como que O que é que faz Também é tudo apagado Ele não passa pra lá Porque vai ser O lugar do flash out E esse daqui Eu vou apagar também Bom Então pra você E aqui O último caibro Ele vai ter que ficar Acompanhando A parede Porque Aqui vai ficar estreito Mas aqui vai dar Vai dar certinho Porque aqui é 50 Então não vai ter problema Aqui vai ficar estreito E aqui é um pouquinho mais largo Beleza? Então Esse é o processo Que nem aqui Tá 3 metros e 45 3 e 45 3 e 45 é aqui Certo? Aí Vou pegar certinho É que tem um pontinho Vou pegar aqui de novo Tem um pontinho aqui 3 e 45 e 4 3 e 45 e 4 Beleza? Aí A altura do ponto alete Aqui ó Do ponto Ao metro e vinte Nove mililitros Beleza? É o que tá aqui Aí no caso Aqui é o do espigão Ó Eu tô saindo daqui Aí na hora que fechar aqui Aí ele fecha aqui Tá vendo aí? Vai ficar na mesma Inclinação Beleza? É só você medir aqui Um metro e vinte Aqui vai ser A altura Do seu caipro Beleza? Não é difícil Deixa eu deletar Não é difícil O tamanho desse espigão aqui É 5,50 Então aqui vai ter o frechal Deixa eu colocar aqui o frechal Vou colocar aqui o frechal Pra você E aí Entendendo Ó Aqui vai tá o frechal Porque o frechal é daí pra dentro Certo? Aí depois eu vou colocar Aquela tábua De acabamento Tábua de acabamento Agora eu vou colocar Os caibros Vou colocar aqui Os caibros Ali Aonde eu desenhei ali É que aqui o caibro Ele tá no Aqui esse risco É eixo E o caibro aqui já tá Tá dividido Tá dividido aí Certinho Esse risco aqui É o eixo Desse caibro E agora eu vou colocar O espigão Olha isso Vai ficar assim Certo? Ó Vai ficar bacana Fica certinho As ripas aqui Eu não vou pôr Aí as medidas Que nem pra você achar Que onde vai ser o espigão É igual o início do vídeo Você vai ter que fazer os paralelos Aí é só pegar no começo do vídeo Que você vai encontrar Onde ele vai dar aqui certinho Meu mouse Meu mouse tá doido Aí pessoal Bom Aqui Acredito que aqui ficou bem Bem esclarecido Não ficou Não ficou assim Nada Sem falar Aqui vai ter de contornar o frechal Depois o tabo E colocar o espigão O espigão ele vai ficar embutido aqui na parede Aí é só começar a encaibrar Aí o jeito de achar o corte dos cargos Eu tenho vídeo ensinando Muito fácil Aí eu fiz aqui Bom Aqui é o jeito que vai ficar Com as ripas Aí já tá com as ripas Tudo certinho A tábua de acabamento Deixa eu Deixa eu ver se eu entro aqui dentro Aqui Aí que eu acho que eu vou me complicar O mouse não tá me ajudando Aí a tábua de acabamento Vou frechal O negócio de entrar aqui Que eu me complico tudo Mas é isso aí pessoal Agora eu vou mostrar Aqui O principal Aqui É O orçamento Aqui tá 2,5 por 25 de 5 metros Espigão 17,5 por 15 de 4 metros 1,5 por 20 de 4 metros 1,5 por 23V que é o frechal E 1,5 por 20 de 8 metros Que é o frechal aqui da frente 4,2 por 20 de 4 metros Acabamento da lateral Que é aquele acabamento que eu mostrei ali agora Que essas 8,2 por 25 é o acabamento da calha Que vai esconder a calha E 24,2 por 5 de 4 metros Que é a ripas Aqui é o material que usa pra fazer Certo? Então é isso aí pessoal O vídeo ficou um pouquinho grande Não tem jeito Pra ensinar É desse jeito mesmo pessoal Demora mesmo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Como achar A localização exata Aqui Do espigão E Deixa aquele like aí Deixa o comentário Onde ficou alguma dúvida aí Que eu respondo Falou pessoal Então é isso aí pessoal Obrigados a todos aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu